Música Salve, salve, povo lindo e amado de Abaitetuba, terra de homens e mulheres fortes e valentes, lugar de abundância. Hoje é terça-feira, 9 de maio. Diretamente dos estúdios da Rede TV Abaitetuba, para todo o Brasil, já está no Alerta Abaité. E hoje aqui você vai ver, Abaitetuba, uma mulher foi presa sob acusação de tráfico de drogas. Em Garapé-Miri, a prisão foi de um homem. Este está sendo acusado de ter tentado matar o seu algóis. Você vai ver também no nosso quadro Alerta Saúde, tudo sobre maquiagem. Um alerta, na verdade, para quem gosta de se maquiar bastante, principalmente na região dos olhos. No esporte, Paysandu perde do Figueirense. Você vai ver também o clube Abaitetubense, que já foi campeão brasileiro e se prepara para mais um campeonato. E ainda, promoção, dia das mães. Tudo isso e muito mais, agora, aqui no Alerta Abaité. Música Atenção, Abaitetuba! Vem aí o primeiro feirão do Cicredos. O nosso feirão será realizado no dia 8 ao dia 12 de maio. Um evento totalmente gratuito, para você, nosso associado e não associado. Para você, autônomo, microempreendedor, empreendedor, morador da cidade de Abaitetuba, venha conosco trazer as suas vendas, os seus negócios e fazer parte desse grande feirão do Cicredos. Então, anote aí. Do dia 8 ao dia 12 de maio, irá acontecer nosso mega feirão Cicredos. Venha você fazer parte desse momento único que foi feito para você. Dia das Mães chegando e o Mega Show de Prêmios vem trazendo uma extração para lá de especial, para você presentear a mulher da sua vida. Só no quinto prêmio tem 43 mil reais e ainda tem. No primeiro e segundo prêmio tem 2 mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem 3 mil reais. E no quinto e último prêmio tem 43 mil reais, para você presentear a mulher da sua vida. Garanta sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nesta terça-feira a partir das 19h. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD, pela RDA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Extração especial Dia das Mães. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. A Faculdade FAM, genuinamente a BAE-T Tubense, tem a melhor estrutura em laboratórios, salas de aulas, coordenação de curso, professores especializados com mestrado e doutorado. Aqui você encontra as melhores opções de cursos presenciais e em EAD. Vem a cursar odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, pedagogia, administração, serviço social, história, marketing EAD, pedagogia EAD. FAM, sua carreira começa aqui. A carteira de motorista é muito mais que um sonho. É a conquista da sua liberdade. Com ela, você abre portas em sua vida, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho, tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens. Conquistar a sua CNH. Não perca tempo e venha para a Autoescola Matrix e garanta já a sua CNH. Autoescola Matrix, rua Lauro Sodré, 1884, centro de Abaitetuba. Muita gente me pergunta onde tem aqui em Abaitetuba um local para a gente lanchar e bater aquele papo bem gostoso. Você, por acaso, já conhece o Momonas Café? Olha como esse lugar é lindo e aconchegante. Perfeito para aqueles momentos alegres e descontraídos. E com essa grande novidade, o sorvete de açaí. Hum, uma delícia. Está feito o convite. Venha você também conhecer o Momonas Café no Momonas da Dom Pedro II. A AP Motopeças está com promoções imperdíveis para você. Kit transmissão da Titã 150 e bis da marca Riffel, você só encontra na AP Motopeças. Capa de chuva da marca Star e um preço que só a AP Motopeças oferece em Abaitetuba. Luvas da Atroxi com venda exclusiva na AP Motopeças. Você ainda protege a sua moto do sol e da chuva com as melhores capas da região. A AP Motopeças atravessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Você já conhece a Phone Store de Abaitetuba? A loja fica no centro, no supermercado Mamonas. E conta com uma enorme variedade de produtos. Todas as marcas de smartphones, inclusive Xiaomi, iPhone, JBL e os melhores acessórios do mercado. Você não precisa de cartão de crédito para adquirir o seu celular. Você pode parcelar o seu aparelho no crediário ou boleto em até 26 vezes. E mais, temos a maior taxa de aprovação para negativados. Phone Store. Somos loucos por fone. E a gente começa o programa de hoje primeiro deixando uma mensagem linda para você. Não te preocupa, toda luta, toda tristeza tem um tempo certo para passar. Após isso, é Deus se manifestando na tua vida e te levantando para seguir em frente e firmando os teus passos na rocha. Olha só, a gente começa o programa desta terça-feira já com a prisão de uma mulher no bairro São Sebastião. A ela pesa a acusação de tráfico de drogas. Veja só. A Polícia Civil apreendeu 111 trouxinhas de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 90 gramas. O fato ocorreu aqui em Abaitetuba, na tarde desta segunda-feira, na Rua Raimundo da Conceição Pineiro, a terceira travessa do bairro São Sebastião. Quem estava de posse de todo esse entorpecente era uma mulher, identificada como Sheldamonteiro Pereira. Além da droga, a polícia apreendeu uma importância em dinheiro e certos materiais usados para a confecção dos envólucros da droga. A acusada foi apresentada na delegacia e, em seguida, transferida para a CEAP, onde ficará à disposição da Justiça. Olha, eu estou mostrando agora, como você acabou de ver, a prisão desta mulher sob acusação de tráfico de drogas. A polícia acaba de me passar um homem sendo apresentado na delegacia de Igarapé-Miri. Programa em tempo real, ao vivo, isso que é muito importante, tá bom? Já, já, já boto essa matéria no ar. Já, já, ao vivo aqui. Me dá hora, Nildo, por favor. Confira comigo a hora certa e não perca, né? Acerte o seu pelo meu. Faltando um minuto para uma hora da tarde. Um minutinho nos separam de... Nos separa de uma hora da tarde. Daqui a pouquinho tem... Já está comigo aqui. Chegando agora as imagens, tá bom? De uma prisão por tráfico de drogas em Igarapé-Miri. Daqui a pouquinho o Ender Pinheiro traz, inclusive, lá de Igarapé-Miri, também um homem que foi preso sob acusação de tentativa de homicídio. De hoje o programa está recheado, mas antes disso, Nildo, fecha a imagem aqui, deixa eu falar do Mega Show de Prêmios. Hoje, 7 horas da noite, tem extração especial somente no quinto prêmio. São 43 mil reais daqui, olha só. 43 mil reais no primeiro e no segundo, 2 mil reais. Terceiro e quarto, 3 mil reais. E no quinto, 43 mil reais. Corre agora, ainda dá tempo de você comprar e selar a sua cartela. E daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, de ver a filha e toda a família do Mega Show, trazem com certeza essa emoção. Enquanto a bola rola no globo, a emoção rola dentro da sua casa. Daqui a pouquinho, hein? Somente no quinto prêmio são 43 mil reais. Mega Show de Prêmios, faça a sua sorte brilhar. Márcio Costa, não encontrei nenhum lugar de aboitar de tubo. Então você não procura, porque em cada ponto tem o vendedor, tem um pontinho de luz e oferecendo a oportunidade de ganhar essa premiação toda. Mas temos também aqui na Rede TV com a Rosana Lobato a nossa pezinha de coelho até 10 para as 7 da noite. Nesta câmera aqui, Nildo, deixa eu falar agora da Clínica Aliança. Gente, você conhece a Clínica Aliança. Chegou recentemente em Abaitituba, está prestando um excelente serviço ao nosso povo abaitetubense. Clínico geral, cardiologia, ginecologia, urologia, também oftalmologista, dermatologista, pediatra, nutricionista, psicóloga. Lembrando que o nosso clínico também atende pacientes gástricos, exames laboratoriais, exames cardiológicos, exames oftalmológicos, exames de imagem, também tem ultrassom, endoscopia, coposcopia, colonoscopia e muito mais. Fica na rua Magno de Araújo, 1472, centro de Abaitituba. Eu falei, Clínica Aliança. Vamos para a cidade de Garapé-Miri. Um homem foi preso sob acusação de tentativa de homicídio. Quem assina essa matéria é ele, o nosso repórter e apresentador, o Ender Pinheiro. Veja só. É isso mesmo, Márcio. A polícia civil já vinha seguindo os passos desse homem na cidade de Igarapé-Miri. Contra ele havia um mandado de prisão expedido pelo crime de tentativa de homicídio. A polícia civil de Igarapé-Miri dando continuidade à Operação Life deu cumprimento ontem a um mandado de prisão preventiva em desfavor do nacional Célio da Costa Pantoja em razão da investigação de uma tentativa de homicídio ocorrida no dia 16 de 4 de 2023 na Vila Santa Maria do Icatu, zona rural de Igarapé-Miri. Sendo este o terceiro mandado de prisão cumprido em razão da operação. O preso foi ouvido no procedimento investigativo e posteriormente foi recolhido e já está à disposição do Poder Judiciário do Pará. Então é isso. A partir de agora, esse homem já está à disposição da Justiça onde responderá pelo seu crime de tentativa de homicídio. Márcio, eu volto com você aí nos estúdios. Muito obrigado, Ender Pinheiro. Daqui a pouquinho tem mais informações lá de Igarapé-Miri. Como eu disse agora no início do programa, chegou uma matéria agora. Na verdade, são imagens de uma prisão de um homem por tráfico de drogas lá na cidade de Igarapé-Miri. Nildo, bem perto do meu povo, deixa eu trazer um recado agora da Optica Laura, centro de Abaitetuba, Dom Pedro II, esquina com a Laura Sodré. Eu estou falando aqui, olha, uma marca de sucesso, Optica Laura e tem promoção lá do Dia das Mães. Óculos completo, R$ 349,90. É armação mais fotossensível, né? Isso, olha só, armação mais a lente fotossensível. Na compra de seu óculos na Optica Laura, você participará de um sorteio de uma cesta de cosméticos no fim do mês de maio, em homenagem ao Dia das Mães. Eu estou falando, Optica Laura, Rua Lauro Sodré, esquina com a Dom Pedro II, centro de Abaitetuba. Abre a imagem, deixa eu falar do Nobre, né? Temos aí um recado bem legal do Nobre Ferragens Barão do Rio Branco e também Avenida São Paulo. Aqui você constrói com qualidade, sabe aquela louça de banheiro? Muito legal, aquela pia, o vaso, todo o utensílio do banheiro. Sabe que o local que mais a gente tem que investir em higiene é o banheiro. E também aquele momento onde você fica, toma seu banho, onde você vive um momentinho solitário, de carinho consigo mesmo, que eu posso dizer, na hora do banho, a Cris e o Galdês, você passa lá aquela espuma, com aquele sabonete, né? Sars de banho, tudo isso. Mas você precisa ter um banheiro bacana. Construa o seu banheiro, mas antes passe lá no Nobre. Aqui você constrói com qualidade. Avenida São Paulo, Ibarão do Rio Branco. Vamos agora na manhã de hoje, flagrante da equipe de jornalismo da Rede TV Abaitetuba, do programa Alerta Abaité. Eu estou falando, sabe de quê? De um acidente que aconteceu aqui, próximo mesmo, do terminal rodoviário de Abaitetuba. Me dá as imagens, Nildo. Enche a tela pra gente aqui, olha só. Antes das nove da manhã desta terça-feira, um acidente aqui na Dom Pedro II, bem de esquina, com a Haroldo Araújo. O carro bateu no caminhão, quando mesmo atravessava da rua Haroldo Araújo pra pegar a Dom Pedro II. Os agentes de trânsito já estão aqui no local, estão fazendo toda a averiguação possível. O agente de trânsito pede o documento do veículo e a habilitação do motorista do carro prata. Olha como ficou à frente do Celta. E a gente acompanha todo o procedimento sendo feito. O carro está travado devido à batida. O que vai ser feito diante desta situação? Como ambos não chegaram a um consenso, os dois envolvidos serão encaminhados pra delegacia pra que sejam feitos os procedimentos policiais e, em seguida, ver o que a justiça resolve em relação ao acontecimento. Só a perícia vai apontar quem estava errado? Só a perícia. A gente tem um laudo técnico, mas a perícia realmente é quem faz serviço e aponta quem estava certo ou quem estava errado. Na verdade, é isso. Somente a perícia vai apontar quem era que estava errado. O motorista do Celta ou do caminhão? E aí, o caso foi parar na delegacia e tomara que os prejuízos, pelo menos para o dono do carro aí, são grandes. Toda a frente do Celta ficou arrebentada, como você viu aí nas imagens. Infelizmente, falta mais atenção no trânsito. Eu estou abrindo um parêntese pra falar isso, não estou falando do caso, mas é necessário que nós tenhamos mais atenção no trânsito. Não somente a Baitetuba, mas em todo o Brasil. Tá bom? Olha só, meu amigo, minha amiga, vocês que estão afim de dar um up no seu sorriso, aplicação de flu, também. Você que quer aplicar aparelho ortodôntico, colocar facetas, fazer a limpeza, também a obturação, a extração. Dá um up, dá um grau no seu sorriso, passe no consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Amaila Dias, às proximidades do Correio de Abaitetuba, ali na Siqueira Mendes. São quase 20 anos cuidando do seu sorriso. E a P Motopeças, hein? A P Motopeças está desse jeito, tem promoção. Veja só, capa emborrachada para a sua motocicleta, apenas R$ 22,00. LED, o pisca de LED, você encontra lá, R$ 25,00. Retrovisor esportivo, R$ 50,00. Eu repito, capas para a sua motocicleta, capa emborrachada, R$ 22,00. Pisca de LED, R$ 25,00. Retrovisor esportivo, R$ 50,00. Travessa Santos Dumont, esquina com a padre Luiz Varela, Centro de Abaitetuba, eu falei, a P Motopeças. Meu amigo Nildo, temos promoção do Dia das Mães? Temos, bota aqui, enche a tela para mim, com aquela cesta de café da manhã para a sua mamãe. E é detalhe, hein? É uma promoção da Rede TV Abaitetuba, do programa Alerta Abaité para a sua mãe. Para participar é muito fácil, mande uma mensagem para o 983 20 1833. 983 20 1833. Faça o seguinte, coloque o seu endereço e o nome da sua mãe. Se preferir, bote uma mensagem linda para a rainha do seu lar, para a mulher da tua vida, tá bom? Está valendo a partir de semana passada. Desde a semana passada, na verdade, começou aqui com o Ender Pinheiro, essa promoção, e está valendo agora. 983 20 1833. São duas cestas? Meu Deus do céu. Essa Rede TV, um ano no ar, está aí dando presentes para o nosso povo. São duas cestas, é isso? Uma é do Acrísio. Obrigado, Acrísio, por oferecer uma cesta de café da manhã para as mães. Mas olha só, Márcio Costa, eu queria dar uma cesta de café da manhã para a minha mãe. Onde é que eu compro? Ligue agora para a Maiara Amorim. cestas de café da manhã, Maiara Amorim, 98854-98857-1086. 98857-1086. Está beleza? Ou vá lá no Instagram, mais cestas. Está beleza? Enquanto isso, você pode participar. Sorteio é sexta-feira, né? Duas cestas de café da manhã, sorteio sexta-feira, aqui na Rede TV Abaite Tuba. Ontem até mandei um abraço aqui para o Elivelto Pitbull. Hoje já passou mal. Será que virou lesse? Será que o Pitbull, durante a madrugada, se tornou lesse, hein? Elivelto Pitbull, o que houve, mano velho? Nosso segurança de estúdio hoje não está aqui, tá bom? Então participe da nossa promoção, tá legal? E olha só, Nildo, vem aí aniversário de um ano da Rede TV Abaite Tuba, dia 21 de maio. Há 365 dias, esta mississora entrava no ar. E poucos dias depois, o programa Alerta Abaitei hoje se tornou o queridinho do povo de Abaite Tuba, não somente da Pérola do Tocantins, mas do Pará, do Brasil e do mundo, porque aqui todos participam de todos os estados do Brasil e por que não dizer de todos os países do mundo. Olha só. Aniversário vai ter lá, mistura VIP, baile do carismático, estilo show, DJ Breno, DJ Adriano Máximo. Mas temos um recado com Adriano Crocrocá, não é isso? Enche a tela. E olha só, galera, a gente tá aqui tradicionalmente nesse quadro pra falar do aniversário, do grande aniversário de um ano de sucesso, do aniversário da Rede TV Abaite Tuba. E quando vai ser, Dia 21 de maio, lá no Hot Beira Má, um domingo, como eu sempre gosto de fazer, gosto de estar. Então já convido todos vocês pra curtir banda estilo show, mistura VIP, bag completo do carismático com Luana Pop e o DJ Breno Quaresma e o DJ Adriano no máximo. Vai ser uma pegada bem jovem, mas com todos os tipos de pegada, estilo show, mistura VIP, vai ter sertanejo, vai ter brega, vai ter melody, vamos dançar muito e se prepare que vamos lançar os combos promocionais junto uma casadinha com ingresso e com cerveja barata como sempre. Então se prepare porque dia 21 de maio é você na Rede TV. Vem aí! A festa de aniversário da Rede TV 2023 é domingo 21 de maio no Hot Beira Má, banda estilo show e banda mistura VIP, baile do carismático DJ Adriano no máximo, DJ Breno Quaresma, combos de bebidas, promoções, começa a segunda tarde, é imperdível! É a festa de aniversário da Rede TV 2023! Você não pode perder, tá aí, dia 21 de maio, já estamos no mês, hein? Faltam poucos dias, hoje é nove para 21, falta o quê? Doze dias, certíssimo, hein? Lá no Hot Beira Má, aniversário da Rede TV Abaitetuba. E olha só, gente, eu vou... prepara já o intervalo comercial daqui a pouquinho, hein? Daqui a pouquinho, mas antes eu quero agradecer você que nos assiste aí no bairro São João, São José, São Lourenço, Aviação, Centro Agudo do Al, Chicolândia, Cafézal, Santa Rosa, São Sebastião, também Bosque, Aviação, Cristo Redentor, Mutirão, um grande abraço pessoal da Angélica, Santa Clara, e também Francilândia de todos os bairros de Abaitê Tuba Sodá, Rede TV, Alerta Abaité. Eu vou tomar uma guinha e já volto com muito mais. Dia das Mães chegando e o Mega Show de Prêmios vem trazendo uma extração pra lá de especial pra você presentear a mulher da sua vida. Só no quinto prêmio tem 43 mil reais e ainda tem. No primeiro e segundo prêmio tem dois mil reais. Já no terceiro e quarto prêmio tem três mil reais. E no quinto e último prêmio tem 43 mil reais pra você presentear a mulher da sua vida. Garanta sua cartela com o de nossos vendedores autorizados e participe. Sorteio nessa terça-feira a partir das 19 horas. Transmissão pela Rede TV Canal 51 e 29.1 HD. Pela RDA Canal 9 e pelas nossas redes sociais. Extração Especial Dia das Mães. Compre sua cartela e participe. Mega Show de Prêmios. Faça a sua sorte brilhar. A Faculdade Fã genuinamente a BAE Teto Bense tem a melhor estrutura em laboratórios, salas de aulas, coordenação de curso, professores especializados com mestrado e doutorado. Aqui você encontra as melhores opções de cursos presenciais e em EAD. Venha cursar odontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, pedagogia, administração, serviço social, história, marketing EAD, pedagogia EAD. Fã. Sua carreira começa aqui. Atenção, você aposentado e pensionista do INSS, a Credibank informa que baixou os juros. É isso mesmo. E agora você aposentado e pensionista do INSS pode emprestar mais de vinte mil reais. E você que está pagando outro empréstimo, venha renegociar sua dívida com juros menores. Só na Credibank, você empresta trinta mil reais com parcelas de setecentos e sessenta e sete e noventa e três por mês. Você empresta vinte mil com parcelas de quinhentos e onze e noventa e cinco por mês. Você empresta dez mil com parcelas de duzentos e cinquenta e cinco e noventa e oito por mês. Credibank, ao lado da Caixa Econômica. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que atua há dezoito anos em Abaita e Tuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes mil duzentos e um, em frente ao Banco Santander. Você que está sem tempo para lavar a sua roupa e preocupada com as chuvas na hora de secar, isso não é mais problema. A lavanderia Prime Clean chegou para facilitar a sua vida. Tudo é muito fácil, rápido e barato. Com apenas trinta e quatro reais, você lava e seca um cesto cheio de roupas. E ainda, todo o processo dura cerca de uma hora. Lavanderia Prime Clean. O carinho e o cuidado que a sua roupa precisa. Funcionamos de oito da manhã às dez da noite. Avenida São Paulo, dezesseis noventa e sete, esquina com a Rua das Árvores. Lavanderia Prime Clean. Mês das Mães é no Grupo Romano. Descontos à vista e no cartão. Forro PVC de vinte e seis e cinquenta por vinte e um e noventa e nove à vista. Vazo acoplado lusarte branco de trezentos e setenta e cinco por duzentos e noventa e nove à vista. Pisos polidos de setenta e cinco por cinquenta e quatro e noventa e nove à vista. Isso mesmo! Pisos polidos por cinquenta e quatro e noventa e nove à vista. Porcelanato Galdi Dark Grey Acetinado de oitenta e nove e noventa por cinquenta e nove e noventa e nove à vista. Pisos cinquenta e quatro por cinquenta e quatro de trinta e sete por vinte e treze e noventa e nove à vista. Mês das Mães é no Grupo Romano. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, Empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica e benefícios imperdíveis como garantia de dez meses e pagamento facilitado em até doze vezes sem juros. Tá esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número mil e quatrocentos. Bairro Santa Rosa. Telefone para contato zero oitocentos cinco nove um noventa e um oitenta. No Bom Preço, temos tudo o que você precisa para fazer do Dia das Mães um dia especial. Aqui você encontra os ingredientes mais frescos e variados para preparar um almoço inesquecível. E para tornar o dia ainda mais especial, nada melhor que os melhores preços da cidade. Aproveite para parcelar nos cartões de crédito e receba suas compras em casa. No Bom Preço, ajudamos a tornar o seu Dia das Mães ainda mais especial. Venha fazer suas compras conosco e viva momentos únicos ao lado de quem você ama. Bom Preço, o supermercado que tem tudo o que você precisa para o Dia das Mães e para todos os dias do ano. Porque aqui é Bom Preço todo dia. A Diniz de Abaitetuba vai homenagear as mães de um jeito muito especial. Teremos uma semana repleta de promoções de brindes e momentos especiais. Você terá a oportunidade de presentear a sua mãe com os óculos da Diniz. É claro que ela vai adorar um presente desses. Faça com que sua mãe veja a vida com muito mais amor. Dê óculos com a qualidade, modernidade e elegância que só as óticas Diniz oferecem. Em Abaitetuba, na Dom Pedro II, próxima Assembleia Abaitetubense. Você já conhece a Phone Store de Abaitetuba? A loja fica no centro, no supermercado Mamonas. E conta com uma enorme variedade de produtos. Todas as marcas de smartphones, inclusive Xiaomi, iPhone, JBL e os melhores acessórios do mercado. Você não precisa de cartão de crédito para adquirir o seu celular. Você pode parcelar o seu aparelho no crediário ou boleto em até 26 vezes. E mais, temos a maior taxa de aprovação para negativados. Phone Store. Somos loucos por fone. Já estamos de volta diretamente dos estúdios da Rede TV para todo o Brasil. Alerta, Abaitet. A apresentação é minha. Márcio Costa, Direção-Geral, Sérgio Beltrã e Iglesias Silva. A proteção é de Deus e a companhia sua. Boa tarde para você. Olha, aconteceu ontem, na verdade, a audiência pública do plano plurianual. E também lua aqui a lei orçamentária anual. O repórter Wender Pinheiro acompanhou tudo. Acompanhe a primeira parte desta reportagem. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão acompanhando o Alerta Abaité de hoje. Olha, Márcio, telespectadores. Ontem aconteceu aqui em Abaitetuba, no auditório da Universidade Federal do Pará, um evento realizado pelo governo do Estado para falar de PPA e LOA. Você vai ficar sabendo o que significa isso a partir de agora. O PPA é o plano plurianual, ele é um plano que é executado ao longo, né? É um planejamento de médio prazo de quatro anos e é lá que estão condensadas, né? Todos os programas de governo que serão executados. Então, o PPA é elaborado pela CEPLAD, pela Secretaria de Planejamento e Administração. E nós organizamos esses programas de acordo com as ações que nós queremos. Então, nós elaboramos os projetos, as atividades, as metas, né? Direcionando os objetivos de cada região. Então, essas audiências públicas, elas são muito importantes porque é um momento que a gente faz de escuta da sociedade. Então, a gente traz esses problemas, esses anseios da sociedade, para que a gente possa verificar a execução dela ao longo desses quatro anos aí. A LOA, que é a Lei Orçamentária Anual, ela vai, na verdade, te dizer quanto é que vai custar cada projeto desse, a execução de cada ação dessa. Então, na LOA, a gente vai, na verdade, fazer a previsão de receita e a fixação de despesa. Então, ela vai te dizer quanto que vai custar, quanto que vai ser o teu orçamento anualmente, né? Para que você possa executar esses programas. E qual a importância dos prefeitos da região do Baixo Tocantins? O evento acontece a Baitetuba, mas é um evento para a região estarem se fazendo presente também com seus representantes. É importantíssimo a presença da sociedade civil, a presença dos seus representantes legais, que são, no caso, os prefeitos, trazerem para a gente, né? Para o governo do estado, os objetivos que eles querem. Então, olha, na minha cidade eu quero um asfalto, eu quero a construção de uma escola, eu preciso reformar um hospital. Então, através disso é que a gente vai verificar com os órgãos responsáveis que executam essas ações, para que a gente possa estar colocando no planejamento deles, para que esses investimentos cheguem até os municípios. Para nós é de suma importância, né? Porque nós estamos aqui para trazer proposta para quatro anos de governo. Então, hoje nós estamos recebendo os municípios vizinhos que estão participando e nós estamos aqui com os munícipes de Baitetuba, que também vieram trazer as suas propostas, propostas extras, de melhorias para o nosso município. E elas precisam estar, né? Bem elaboradas e também precisam constar no PPA, para que assim nós possamos garantir as políticas públicas para os munícipes de Baitetuba. Então é isso, Márcio. Daqui a pouquinho a gente volta com a segunda parte dessa reportagem, porque eu sei que você tem um recadinho aí no estúdio, não é isso? É isso mesmo, Ender. Isso mesmo. Tenha um recadinho rapidinho da R-Farma. Meu amigo Nildo Candoriano, olha só a R-Farma, você que fica andando de um lado para o outro a fim de encontrar medicamentos mais baratos da cidade. Acabe com isso, vá diretamente na rua Minas Gerais. Na verdade, atravessa Minas Gerais, bem em frente à Arena 10, no bairro de Francilândia. Está aqui, medicamento a preço popular. Corra lá agora mesmo o menor preço, descontos especiais. R-Farma, essa farmácia aqui com certeza está aí atendendo você com muito carinho e com muita atenção e responsabilidade. Sabe que na hora de comprar medicamentos baratos, éticos, similares e de marca, você tem um lugar certo. R-Farma, bairro de Francilândia, Avenida Minas Gerais, em frente à Arena 10. E olha só também, eu falei de medicamento, mas falo também de alimentos. Você que precisa de comprar alimentos, na hora de fazer as compras do mês, o endereço certo é Supermercado Bom Preço, Bom Preço Todo Dia, o melhor no varejo e também atacado. Supermercado Bom Preço tem na Avenida São Paulo, bem próximo da Dom Pedro II. Tem na Dom Pedro II, esquina com a Barão do Rio Branco e na Justo Xermão, sempre um bem perto de você. Eu estou falando Supermercados Bom Preço, Bom Preço Todo Dia. E antes de eu voltar com o Ender Pinheiro, deixa eu trazer aqui com a gente, convidando, claro, nosso amigo, nosso irmão Edmilson. O cara da Paradigma, que toda vez que aparece no estúdio, tem promoção, tem oportunidade de qualificação profissional para você. Edmilson, boa tarde. Gostei do sapato bonito, rapaz. Beleza, obrigado. O cara está ficando light, mas o que importa aí é o seguinte, saúde, também, olha só, eu tenho aqui técnico em enfermagem, tenho técnico em administração, logística e secretaria escolar, o menor preço de abaitetuba. Edmilson, vamos começar pelo técnico em enfermagem. Quanto é que está a mensalidade? Técnico em enfermagem, se você se matricular hoje, você ganha o uniforme, já está incluso na matrícula, e paga apenas R$ 120,00 do início ao fim do curso. R$ 120,00, é a menor parcela da cidade. A menor parcela do Brasil é na Paradigma Curso. Ainda concorre uma cesta de café da manhã? Concorre uma linda cesta que tem presente para segunda, para terça, para quarta, presente para a semana toda, para você dar domingo para sua mãe. Técnico em administração, mensalidade. Mensalidade técnico em administração, ei, anota aí, é R$ 80,00 do início ao fim do curso, nós reduzimos esse curso para apenas 12 meses. E outra coisa, ei, matriculou, o uniforme já vai de graça. De graça o uniforme? Uniforme está dentro do uniforme. Não tem custo com o uniforme? Nenhum, nem meio. Técnico em logística? Logística, R$ 80,00 também, 12 meses, pagando a matrícula, ganha o uniforme, concorre a sexta do Dia das Mães. Quem quer trabalhar na secretaria escolar, também tem a preparação. Para muita gente que sabe que abriu os PSS, que tem vaga garantida no governo do Estado, no governo municipal, faz secretaria escolar. São apenas 12 meses de aula, aula presencial, às tardes, aqui na Paradigma, na Avenida São Paulo, 1982, quer ligar, quer falar comigo? Tem o telefone? 991790447. Liga que eu garanto uma vaga, tem pouca. Repete o número. 991790447. O pessoal que está assistindo lá em Garapé-Miri também pode fazer isso, né? Com certeza, pode entrar em contato. Aqui é o Baitituba, Paradigma Cursos, repete o endereço. Avenida São Paulo, 1982, bem esquina ali com a João de Deus, na aviação. Tá certo, Edmilson, cuidando da saúde. Olha só o look do cara, rapaz. Gente, bonita é outra história, né? Olha só. Obrigado, Edmilson. Nessa câmera, meu amigo Leonido Canoriano, deixa eu voltar lá com o Ender Pinheiro. Fecha a imagem aqui. Tá aqui, é logo da Paradigma. Sextas de presentes para o Dia das Mães, programa técnico social. Que legal, hein? O Ender Pinheiro, meu amigo, meu irmão, você que acompanhou de perto, me conta aí nessa segunda parte da matéria. Certo, Márcio, a gente volta, então, a partir de agora, com a segunda parte da nossa reportagem direto do auditório da Universidade Federal do Pará, onde aconteceu esse evento realizado pelo governo do Estado. Prefeito, então fale para a gente um pouquinho da importância de participar de um evento como esse aqui em Baitituba. Primeiro, quero parabenizar o governo do Estado pelo que tem feito da região e, particularmente, dando essa oportunidade para nós. O que eu acho que tem que quebrar um paradigma aqui. O que é que eu chamo de quebra de paradigma? Que todos os PPA para trás acabam fortalecendo muito as cidades-póvulas. É hora de rever, é hora de viajar ao Cafia, é hora de rever outros pontos, outras formas. E eu espero que esse PPA comece a ter esse olhar mais amplo, não excluir ninguém, deixar todo mundo em cruz. Vim buscar a inclusão social aqui para toda a região. É necessário que a gente possa, a nível regional, reunir e ter esse poder de escuta junto ao governo do Estado para que a gente possa levar as nossas demandas. De certo que a região Tocantina tem uma particularidade que é muito próxima, região ribeirinha, região do campo. No geral, a gente apresenta hoje para o PPA e para a lei orçamentária anual as nossas demandas, aquelas que podem estar compondo o orçamento para os anos seguintes. É fundamental. A discussão se torna necessária para que a gente possa aproximar a nossa realidade, discutir as demandas e representar os anseios da sociedade em geral. E qual a expectativa, secretário, após o término do evento? Então, daqui a pouco abre-se o momento de fala, onde a gente vai estar levando as intervenções. A expectativa é a melhor possível, para que a gente possa registrar, via região Tocantina, os principais anseios desse território. Está aí, então, um evento muito importante realizado aqui em Abaitetuba, cidade polo do Baixo Tocantins, para falar de PPA e LOA. Então, foi muito importante a participação da sociedade civil organizada, de prefeitos da região e também de seus representantes. Márcio, eu volto com você aí nos estúdios. Obrigado, meu brother. O Ender Pinheiro, lembrando aí que esse plano, né, e LOA, ele é do governo do Estado. Tem também em Abaitetuba que acontece, mas é do segundo semestre, não é isso? A partir do segundo semestre que acontece aqui, agora é do governo do Estado. No final do ano, isso acontece, a votação, a participação da população é muito importante. Um grande abraço, o Ender Pinheiro e a Selma Lazar, o boto do Genipaúba. Falando nisso, quero daqui mandar um grande abraço ao Divaldo, o sogro do Selma Lazar. Ele e a esposa que recebeu, eles receberam a equipe da RedeTV na segunda-feira passada, lá com muito carinho, tá bom? E olha, vou levar sim, vou devolver o material. Rapaz, eu recebi maniçoba e muita coisa, muita coisa, Cris. Toda vez que eu ia comer um pouco, eu lembrava de ti, mas eu fiz a tua vontade ali, eu comi com gosto. Um grande amigo é assim mesmo. Um grande abraço, Divaldo, vou devolver a vasilha, tá beleza? Enildo, meu amigo, meu irmão, o Shop do Bebê tem um recado legal pra você. Enche a tela pra mim, meu amigo candoriano, olha só o Shop do Bebê, veja na tela. É só o mexão aqui, então deixa eu falar aqui, olha só. O Shop do Bebê tem todo tipo daquela roupinha infantil, hein? Você que está querendo comprar aquele utensílio, está esperando o bebê e falta todo aquele enxoval, né? Aquela, toda aquela gama de material que você compra namorando com o seu bebê. Enquanto o bebezinho está na barriga, você está comprando enxoval, a saída lá do hospital e tudo isso. Tem sapatinho, tem meinha, tem luvinha, tem toquinha, tem tudo isso. E além da banheira, está aqui, olha, Infanto Juvenil, 991947437. Rua Justo Xermon, 1512, Orla de Abaitetuba, é o Shop do Bebê. Vamos de participação do pessoal aqui no FaceTruque. O pessoal do FaceTruque participando com a gente. Márcio Costa é Facebook, eu sei. É só pra te deixar mais à vontade. Um abraço aí para a Josi, boa tarde a todos. Igor, meus parabéns pelo primeiro ano de sucesso do Igor em Minas Gerais, ligado no programa. Obrigado, Igor. Aí Minas Gerais, segura aí a Samsung, que eu já volto pra falar da Samsung, tá bom? Um grande abraço para a Ana Cláudia. Marcos Machado, ligado também com a gente. Lia Lins, sempre ligada. Programa top, obrigado, Lia. Júnior Lobato, Júnior Lobato. Boa tarde, Márcio. Saudades da minha cidade linda. Não percam o programa. Assisto aqui em Santa Catarina, é o Brasil todo participando do programa que já caiu no gosto da galera. Alerta, Abaité. Deixando você sempre alerta. Agora vamos lá para a Samsung Assistência Técnica. Você tem um aparelho Samsung, tanto telefone celular, quanto notebook, aparelho televisor, deu problema? Para de querer comprar um novo, não. Isso é um investimento. Leve lá na Samsung Loja Autorizada. É uma Assistência Técnica Autorizada que fica aqui no bairro Santa Rosa, na rua Bibiano Cardoso. Bairro Santa Rosa, Samsung Loja Exclusiva. Autorizada. Nildo, hoje eu vou ter uma experiência da menina do tempo. Bota o tempo aqui na tela. A menina não veio hoje trabalhar, né? Vamos, diz para a menina lá do tempo, passar lá no RH, que a gente vai ter uma conversa depois do programa, que hoje ela não apareceu para trabalhar, eu vou fazer o seguinte, tá bom? Eu não sei fazer com aquele jeitinho dela, mas vou te dizer. Faltando agora 36 minutos, aliás, faltando 26 minutos para as 2 horas da tarde. Olha só, 2 horas da tarde, o tempo vai estar... Temperatura 31 graus, tempo parcialmente nublado, às 8 horas da noite. Isso é para hoje, hein? Daqui a pouquinho, 2 horas da tarde, o tempo parcialmente nublado. Temperatura 31 graus, 8 horas da noite. Vai cair essa temperatura para 25 graus e a probabilidade de uma pancadinha de chuva para deixar a noite, parece de ontem, bem gostosa, é muito grande. Hoje está aqui, olha só, o tempo ainda está fechado, o clima ainda está um pouco seco, mas está aqui às 8 horas da noite, 25 graus e a previsão diz que vai cair chuva para hoje, tá bom? Conferiu comigo hoje aqui? Previsão do tempo na alerta, vai ter. Deixa eu falar agora da Prime Clean, eu falei da previsão do tempo e olha, agora à tarde o tempo está fechado, então nem coloque roupa no varal. Molhou? Tentou lavar? Para com isso, pega, bota no cesto e vai lá na lavanderia Prime Clean, ali na Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. R$34,00 somente, você lava e você seca, tudo muito rápido, tudo muito fácil. Detalhe, não tem nenhum tipo de dor de cabeça, você chega daqui a pouquinho com a roupa cheirosinha na sua casa, olha para o tempo e diz, ó, tô nem aí, faz parece a Luca, que cantou aquela música, tô nem aí, tô nem aí, tá beleza? Passe lá agora mesmo, eu indico para você a lavanderia Prime Clean, fica na Avenida São Paulo, esquina com a Rua das Árvores. Rapaz, a crise, R$34.000, R$43.000, eu falei ao contrário, R$43.000. Se eu ganho, eu ia pagar a taberna, ia pagar o boteco, ia pagar a prestação e o resto, eu ia ter que esperar eu ganhar de novo, mas já cumpri. O cara do açaí, o pessoal do Amália, atenção Amália, eu ia comprar tudo em açaí, tá beleza? R$43.000 é o quinto prêmio do Megashow de hoje. Quem tá comigo lá no Megashow é o Ender Pinheiro, mano velho, traz um recado bacana, enche a minha esperança, assim como o do povo de Abaitetuba, que vai comprar ou já comprou a cartela do Megashow, veja só. Olá pessoal, tudo bem? Nós estamos no escritório central do Megashow de prêmios em Abaitetuba, porque hoje tem extração especial alusiva ao Dia das Mães. Só no quinto prêmio você vai concorrer a R$43.000. E não é só isso não. No primeiro e segundo prêmios tem R$2.000, no terceiro e quarto prêmios R$3.000. E ainda tem a promoção do vendedor pé-quente. O vendedor que der a última premiação de R$43.000 leva pra casa R$2.000. E aí, vai perder essa oportunidade de faturar na extração de hoje só no quinto prêmio R$43.000? Megashow de prêmios, faça a sua sorte brilhar! R$43.000. R$43.000, gente. R$43.000. Eu queria selar uma cartela aqui ao vivo no programa. Me dá o relógio na tela, Leonido Cadoriano. Enche a tela pra mim com o reloginho. Acerte o seu pelo meu. Uma hora e trinta e sete minutos. Uma e trinta e sete. O nosso boa tarde. Cadê a Rosana Lobato, a nossa pezinho de coelho? Traz ela... Muito ocupada. Tá muito ocupada. Ai, muita gente selando. Olha só. Eu queria... Se tivesse um cinegrafista... Atenção. Atenção. Mike, Mike, por favor. Se possível, mostra lá como é que tá o hall de entrada aqui da RedeTV. Pessoal na fila pra comprar a cartela do Megashow de prêmios. Beleza, Mike? Se der tempo... Eu vou rapidinho tomar uma guinha. Se der tempo, mostra a Rosana Lobato. Não dá tempo nem de achar graça. Porque esbarra bochecha com bochecha. Tá lotado. Todo mundo querendo comprar uma cartela. E você? Já comprou a sua? Perca tempo? Não. Compre logo a sua cartela. São R$43.000. Daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, tem sorteio ao vivo aqui pela RedeTV. Agora sim, eu vou tomar uma guinha sem gás e já volto com muito mais. Na Optica Laura, você ganha sempre atendimento especial e promoções exclusivas. Aqui, além do menor preço, você encontra a maior variedade de marcas e modelos de lentes e armações. Fique na moda e tenha a melhor experiência na hora de comprar ou trocar seus óculos. Contamos também com uma linha exclusiva, nossa marca própria, de Laura. Aceitamos todos os cartões de crédito e se crede. Optica Laura, uma marca de sucesso. Estamos presentes em Abaetetuba, no endereço, Avenida Dom Pedro II, número 591, esquina com a Laura Sodré. Baião, Mocajuba e Moju. Fone 91 99817 5201. Nobre Home Center, a loja que oferece tudo o que você precisa para construir sua casa dos sonhos. Aqui você constrói e economiza de verdade. Argamassa Fotomassa de trinta e quatro e cinquenta por vinte e nove e noventa. Piso leve, quarenta e quatro por quarenta e quatro de trinta e cinco e cinquenta por vinte e nove e noventa. Porcela Nato Via Rosa, setenta e um por setenta e um, de cento e oito e cinquenta por setenta e nove e cinquenta. Vaz acoplado Selite de trezentos e sessenta e cinco e cinquenta por duzentos e noventa e quatro e noventa. São descontos que você não pode perder. Visite a Nobre Home Center hoje mesmo e garanta essas ofertas incríveis. Nobre Home Center, aqui você constrói com qualidade. Você já viu que o Atacarês de Mamonas ficou mais amplo para você fazer suas compras com mais tranquilidade? Venha conhecer a nossa sessão de hortifrute com o abastecimento diário de produtos. Aqui nós temos o açougue, o assado e a grande novidade. Olha só, o açaí Norte Brasil, puro e saboroso. E na hora de você fazer suas compras, venha para o novo Atacarês de Mamonas. Na Barão, esquina com a Santos Dumont. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido. Artigos para decoração, brinquedos, maquiagem, bijuterias, carteiras, ferramentas, material escolar, produtos para seu pet. Linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor para você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número 1665. E Rua Barão do Rio Branco, número 1698. A carteira de motorista é muito mais que um sonho. É a conquista da sua liberdade. Com ela, você abre portas em sua vida, ampliando as possibilidades no mercado de trabalho. Tendo mais tempo, mais segurança, mais lazer, mais viagens. Conquistar a sua CNH. Não perca tempo e venha para a Autoescola Matrix e garanta já a sua CNH. Autoescola Matrix, rua Lauro Sodré, 1884, centro de Abaitituba. A AP Motopeças está com promoções imperdíveis para você. Kit transmissão da Titã 150 e bis da marca Riffel, você só encontra na AP Motopeças. Capa de chuva da Mark Star em um preço que só a AP Motopeças oferece em Abaitituba. Luvas da Atroxi com venda exclusiva na AP Motopeças. Você ainda protege a sua moto do sol e da chuva com as melhores capas da região. AP Motopeças, travessa Santos Dumont, próximo ao Colégio São Francisco Xavier. Mês das Mães é no Grupo Romano. Descontos à vista e no cartão. Forro PVC de R$ 26,50 por R$ 21,99 à vista. Vaso acoplado Lusarte branco de R$ 375,00 por R$ 299,00 à vista. Pisos polidos de R$ 75,00 por R$ 54,99 à vista. Isso mesmo, pisos polidos por R$ 54,99 à vista. Porcelanato Gaudi Dark Grey Acetinado de R$ 89,90 por R$ 59,99 à vista. Pisos 54 por R$ 54,00 de R$ 37,00 por R$ 23,99 à vista. Mês das Mães é no Grupo Romano. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias, que atua há 18 anos em Abaetetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. consultório odontológico Dr. Alfredo Barros e Dr. Amaila Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. No Bom Preço, temos tudo o que você precisa para fazer do Dia das Mães um dia especial. Aqui você encontra os ingredientes mais frescos e variados para preparar um almoço inesquecível. E para tornar o dia ainda mais especial, nada melhor que os melhores preços da cidade. Aproveite para parcelar nos cartões de crédito e receba suas compras em casa. No Bom Preço, ajudamos a tornar o seu Dia das Mães ainda mais especial. Venha fazer suas compras conosco e viva momentos únicos ao lado de quem você ama. Bom Preço, o supermercado que tem tudo o que você precisa para o Dia das Mães e para todos os dias do ano. Porque aqui é Bom Preço todo dia. Como é que está o tempo lá fora? Eu queria que o meu cinegrafista Anselmo Silva me mostrasse. Está aí, olha só. Ele está alincado com a gente. Está aí o céu bonito, azulado. Tem uma nuvem carregada um pouco de chuva. Volta aí, mas volta aí, por favor, Anselmo. Isso, isso. Está ok. Beleza. Obrigado, obrigado, Anselmo. Obrigado, Anselmo, pelas imagens. Está aí, olha só. Uma nuvezinha de chuva, carregada um pouquinho, mas está aí. Legal, tá bom? Obrigado, meu cinegrafista Anselmo Silva Ulazar, mostrando ao vivo o céu de Abaí Tetuba na tela da verdade. Ele gostou. Ele gostou, lindo. Tá bom. Tira o Anselmo aqui porque eu vou lá para a cidade de Garapé-Miri. Vou lá para a cidade miriense, a capital mundial do açaí, onde a polícia prendeu agora há pouco esse homem aqui. Olha só. Esse aqui foi preso com drogas agora há pouco. Enche a tela, por favor, para mim, Nildo. Olha só. A polícia prendeu agora há pouco. Está aí ele sendo tirado da viatura. Está no camburão da viatura agora há pouco. A polícia militar prendeu na travessa da Rufino Leão, em Garapé-Miri, sob acusação de tráfico de drogas. Maurício Pantoja Marques Utotti. Quando ele viu as viaturas, tentou correr, porém, as equipes fizeram um cerco e, em um terreno ali próximo, pegaram ele. Abordaram e, ao ser revistado, foram encontrados com ele dez poções de uma substância semelhante à maconha e mais uma grana. R$ 399,00 em espécie. Ao ser indagado se teria mais entorpecente, informou sim, tem hênio e está enterrado bem ali. Ele levou os policiais até no pé de um coqueiro. Momento em que ele levou a guarnição até o local e mostrou onde estava o resto do entorpecente. Detalhe, não tinha só entorpecente com ele, não. Tinha aí, olha, 47 poções de uma substância semelhante à maconha, além da droga. Dois carregadores de pistola 9mm com 18 munições do mesmo calibre. O acusado e material apreendido foram apresentados na Depol da cidade de Garapé-Miri para as devidas providências. Quero aqui parabenizar os policiais que participaram desta ação. O Sargento Maxi, Cabo Gessé e os soldados Alberto e Cartilho. Quero daqui mandar um grande abraço ao Sargento Maxi, Cabo Gessé, Soldados Cartilho e Alberto. Parabéns por esta belíssima ação tirando de circulação o elemento com toda essa droga, dinheiro proveniente do tráfico e também munições. Se tem a munição, deve ter a arma. Tem que saber onde é que está a arma, hein? Uma pistola 9mm, hein? Está aí, olha, a droga, inclusive dois pentes de pistola e ainda também várias munições. Beleza, Nildo? Daqui a pouquinho eu vou lá para a cidade de Breves, onde uma mulher foi presa sob acusação de tráfico de drogas. Daqui a pouquinho deixa eu trazer um recado do Leandro Importados. Atenção, minha amiga, atenção, meu amigo. Você que quer ter aquele produto para o seu lar, utensílios para o lar. Além de cama, mesa e banho e roupas infantis, você encontra lá no Leandro Importados. Márcio, tem guardanapo? Tem. Tem talheres? Também tem. Tem aqueles perfumes, híneos gostosos para o banheiro, para a cozinha? Tem tudo isso, você encontra no Leandro Importados. Agora, Márcio, então me dá o endereço. Vou te dar assim. Olha só, anota aí. Barão do Rio Branco, bem próximo da Igreja de Conceição. E outro na Siqueira Mendes, entre Dom Pedro II e 15 de agosto. Eu falei, Leandro Importados, vamos lá para a cidade de Breves. Uma mulher foi presa sob acusação de tráfico de drogas. Enquanto tu prepara, Nildo, deixa eu trazer um recado das Óticas Diniz. Lugar de gente feliz, tem armações de qualidade. Inclusive a minha é DNZ, com a marca Óticas Diniz. Lá também tem lentes especializadas, multifocais, bifocais, transistio e muito mais. Óticas Diniz, para ver perto, longe, o melhor sempre é ver. A excelentíssima qualidade e o menor preço de uma rede de ótica conhecida em todo o Brasil. Em Abaitetua, fica na Dom Pedro II, em frente ao Centro Educacional Evangelico. Óticas Diniz, lugar de gente feliz. Agora vamos para Breves, Nildo. Vamos lá, uma mulher foi presa sob acusação de tráfico de drogas. Quem assina essa matéria é ele, o Ender Pinheiro. É isso mesmo, Márcio. Boa tarde novamente. Olha, essa operação aconteceu na cidade de Breves, no arquipélago do Marajó, onde uma mulher foi encontrada dentro de um navio com uma grande quantidade de entorpecente. Policiais militares do município de Breves, no arquipélago do Marajó, durante uma abordagem a um navio Amazon Star, foi encontrado pela equipe de militares no interior do banheiro feminino da parte superior, uma mala com seis pedras semelhantes a oxi. Ao fazer o monitoramento das câmeras, foi identificado que a mala pertencia a Luane Vitória Moraes dos Santos, oriunda de Manaus. Dando continuidade nas buscas, foi encontrado no porão direito da proa do navio mais quatro pacotes de substâncias aparentando ser maconha e oxi. Em seguida, foram encontradas várias sacas de pirarucu e grude em outro porão localizado na popa do navio. A acusada, as drogas, o pirarucu e o grude, foram apresentados ao delegado de plantão para as providências cabíveis. Luane está presa à disposição da justiça. Então, parabéns à polícia militar do município de Breves, que conseguiu tirar de circulação essa mulher acusada de tráfico de drogas e ela já está presa à disposição do Poder Judiciário. A droga é uma desgraça que tem destruído famílias, tem transformado pessoas de bem em pessoas de mal. posso dizer assim, qualificadas deste modo. Gente, Jesus, ele é o único caminho, independente da sua religião. Jesus é o único caminho. Larga esta vida desgraçada. Vem para Deus porque Jesus está voltando. Temos aqui em Abaitetuba, em cada esquina uma igreja. Temos em Garapé-Mirim, em cada esquina uma igreja. De Embarcarena, na ilha do Marajó. Mas as pessoas preferem tentar ganhar a vida de forma fácil. E quando tudo está difícil, vai bater na porta do céu. Eu quero uma igreja, por favor. A igreja ainda está aberta, mas ela vai se fechar. Então é melhor que você volte para Deus, antes que Jesus volte. Porque se ele voltar primeiro, que você desculpa. Mas a eternidade é no inferno. Tanta violência, tanta violência. O Acris acaba de me mostrar aqui, uma mulher com o rosto totalmente dilacerado. Violência, agressão física. Duas mulheres se agrediram. Vou ver se amanhã eu trago essa matéria, inclusive. Terminal Rodoviário de Abaitetuba. Amanhã eu trago a matéria sobre o Terminal Rodoviário de Abaitetuba. A informação que eu tenho aqui, uma informação preliminar, é que o homem que foi agredido tentou viajar com um gato, mas sem as medidas necessárias, documentação e tudo o que requer. E foi impedido. Daí começou-se trocas de agressões. Mas amanhã eu trago essa matéria completa. Aqui. É uma pausa para te dizer que Jesus te ama e Ele quer transformar a tua vida para com a tua vida errada. se entregue a Jesus, tá bom? Deixa eu falar agora da FAM, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia, Rodovia Doutor João Miranda. Lá é lugar de você se qualificar. Não vá para a droga, não vá para o crime. Vá se qualificar. Procure uma faculdade, uma das melhores do norte do Brasil. A Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia que lhe oferece inúmeros cursos. Zodontologia, enfermagem, farmácia, fisioterapia, educação física, direito, engenharia civil, engenharia mecânica, pedagogia, administração social, administração, serviço social, história, marketing EAD e pedagogia EAD. Procure agora mesmo a FAM, Faculdade de Educação e Tecnologia da Amazônia. Vamos dar um alerta agora para as mulheradas, para a mulherada, perdão, e também para os homens. É. Esse alerta fica para a mulher e para o homem. Sim, Márcio Costa, sim. Para a mulher e para o homem. Maquiagem. Na área dos olhos. O doutor Galileu Neto traz uma orientação, um alerta para você. Tome cuidado, hein? Veja só. Então, para você que curte uma boa make, fique atento agora nos devidos cuidados que você deve ter ao se maquiar com os seus olhos. E quem vai falar sobre esse assunto tão importante é o doutor Galileu Neto. Os primeiros cuidados que a pessoa que vai usar maquiagem na região dos olhos é saber a procedência desse material, dessa maquiagem. É divulgado que qualquer pessoa pode passar qualquer produto nos olhos, porém, isso não é bem verdade. É preciso que a gente tome cuidado com a procedência desses materiais. As maquiagens são produtos químicos que devem obedecer alguns critérios, sobretudo os critérios de validade. A técnica de esfumar, sobretudo nessa região da pálpebra superior, é importante que a gente recorde que o olho é um órgão que é muito frágil. Então, dependendo do material que você vai usar, o tipo de pincel, certamente fazer um atrito muito grosseiro na região dos olhos não vai ser uma coisa saudável para a saúde visual. Pincéis que tenham uma melhor qualidade, que sejam mais macios e façam um movimento não muito brusco para não vir a causar prejuízo na região dos olhos. Existem vários tipos de cílios, existem várias técnicas de cílios. Há um tempo atrás, a gente tinha muito problema com a questão dos cílios em que eram usados qualquer tipo de cola. Hoje não. Hoje já se tem colas mais adequadas, que são dermatologicamente testadas ou fitalmologicamente testadas. Essas colas, elas também fazem com que o processo de colagem desses fios, dependendo da técnica e do tipo de cílio postiço que será colocado, do cílio artificial que será colocado, ela pode gerar menos dano. O cílio, conhecido como fio a fio, ele permite que você colhe o fio artificial da ponta, ou melhor, do meio do cílio natural para a ponta. Então, isso já impede que aquela cola alcance a região da margem da pálpebra e isso venha ocasionar uma meibomite, uma inflamação, um terçol que a gente chama de tecnicamente ordeulo. É importante que a gente se preocupe também com o tipo de cola que vai ser usado para esse procedimento. A higienização dos cílios, elas devem ser feitas de forma preferencial com shampoo neutro. Aquele shampoo que a gente dá banho em criança recém-nascida, esses são os mais adequados para a higienização da região dos olhos, porque eles não atingem a mucosa ocular, eles não danificam a mucosa ocular. Na dúvida, você chega na farmácia e você pede um shampoo que dá banho em bebê, um shampoo que dá banho em criança recém-nascida, esse é o mais adequado para a higienização da região dos cílios. Os cílios, se eles são ali mantidos por muito tempo, Aiane, e sem a higienização adequada, certamente aquele local que tem um material artificial será um meio de cultura para bactéria, para vírus, para fungos, se imagina, ali você está com um cílio que não está bem higienizado, utilizou uma cola, e aquela região está se tornando um ambiente propício para a proliferação de micro-organismos que são danosos para a superfície dos olhos e podendo ocasionar, sim, graves danos à saúde ocular. Então, quem faz maquiagem com bastante frequência, você imagina que um pincel de olho ele é que nem um alicate de cutícula, cada pessoa, cada cliente deve ter o seu. Então, se você vai, por exemplo, a um salão, leve o seu produto, porque você sabe como aquele material foi higienizado, como ele é cuidado, então, para você evitar contaminações através desses fômitis, o ideal é que não se compartilhe esses meios de uso para a maquiagem. Então, se você tem o hábito de fazer maquiagem, vai fazer maquiagem, por exemplo, em salão de beleza, comece a criar o hábito de levar os seus pincéis para que evite também essas contaminações. Um assunto que parece tão simples, mas que o Alerta Saúde traz, por meio do Alerta Baité, a complexidade daquilo que pode se transformar em um grande problema. Obrigado, Aiane Farias, e também muito obrigado ao doutor Galileu Neto por este esclarecimento, por estas informações ao nosso povo. Tá bom? Deixo agradecer também a Home Center, isso mesmo, o Romano Home Center, que avisa que abre aos domingos de oito ao meio-dia. Atenção, o Romano Home Center, que fica na rodovia doutor João Miranda, ali ao lado da antiga ABB, abre aos domingos de oito da manhã até ao meio-dia. E o Grupo Romano sempre facilita a sua vida no que diz respeito a construir ou reformar. Procure sempre uma loja do Grupo Romano, tem o menor preço de Abaitetuba. Nildo na tela, a sexta de café da manhã em homenagem às mães. Gente, são duas sextas que o programa Alerta Baité vai dar pra você nesta sexta-feira no sorteio. Pra participar é muito fácil, basta mandar uma mensagem para o 98320 1833. 98320 1833 são duas sextas, uma é do Acrísio que vai dar, inclusive, já estou sabendo. Acrísio, não passe mais lá no RH, inclusive, todo o teu montante a gente vai comprar a sexta pra dar na sexta-feira aqui, tá beleza? Uma é da RedeTV e outra do Acrísio dando para as mães de Abaitetuba. Ele está ali, olha, pálido. Quanta que está uma sexta dessa, Leonildo? Isso aí, isso aí é troco para o Acrísio. Ele poderia dar mais uma. Poderia dar mais uma. Pra participar é muito fácil, presenteia a mulher da sua vida, a rainha do celular, eu, Márcio Costa, infelizmente, não tenho mais a minha mãe, mas agradeço a Deus pelo tempo que ela esteve comigo aqui na Terra, conosco. sou grato a ele e no tempo certo ele a levou pra si e um dia a gente vai se encontrar. Mas você que ainda tem a sua mamãe, apresentei ela, a RedeTV está dando duas cestas básicas, duas cestas de café da manhã, duas cestas de presente para a sua mãe pra participar. Assim, mande uma mensagem com o nome da sua mãe, o nome completo e o seu endereço, tá bom? Sexta-feira a gente vai sortear aqui pra você, tá bom? Vou rápido tomar uma água e na volta já tem a Cris e o Galdês e o... Ele tá pálido ali. E o RedeTV Esporte, já, já. Atenção, galera! Você que gosta de um ótimo atendimento e produtos de qualidade, vem conhecer a loja Manuel das Redes. É isso mesmo! A loja está completa com novidades para o seu lar. Tudo o que você precisa em cama, mesa e banho, você vai encontrar aqui. Trabalhamos com redes, mosquiteiros, lençol de rede, algodão e manta fofinha. Temos também coxas de cama, capas para colchões, travesseiros, varas para todos os tipos de cortinas. Sem falar nos jogos de quartos para solteiros e casados. Um mais lindo que o outro. E não poderíamos esquecer o que temos de utilidades na área da limpeza, como guardanapos, toalhas de mesa, jogos de cozinha, avental, cortina para pia, pano de chão e muito mais. Venha conhecer a loja Manuel das Redes, Avenida Dom Pedro II, 155, Centro Comercial de Abaita e Tuba. Na Optica Laura, você ganha sempre atendimento especial e promoções exclusivas. Aqui, além do menor preço, você encontra a maior variedade de marcas e modelos de lentes e armações. Fique na moda e tenha a melhor experiência na hora de comprar ou trocar seus óculos. Contamos também com uma linha exclusiva, nossa marca própria, de Laura. Aceitamos todos os cartões de crédito e se crede. Optica Laura, uma marca de sucesso. Estamos presentes em Abaita e Tuba, No endereço, Avenida Dom Pedro II, número 591, esquina com a Lauro Sodré, Baião, Mocajuba e Moju. Fone, 919-9817-5201. Você tem um notebook, um celular ou uma televisão com defeito em sua casa e você pensa em comprar um novo? Para, para tudo! Você precisa conhecer a Estrela Assistência, empresa autorizada das melhores marcas do mundo. Aqui você encontra peças originais de fábrica, e benefícios imperdíveis, como garantia de 10 meses e pagamento facilitado em até 12 vezes sem juros. Está esperando o quê? Economize tempo e dinheiro. Vem para a Estrela Assistência. São cinco lojas para melhor te atender. Belém, Marituba, Marituba, Marabá, São Luís e agora Abaetetuba. Faça-nos uma visita. Estamos localizados na Travessa Bibiano Cardoso dos Santos, número 1400, bairro Santa Rosa. Telefone para contato 0800-591-9180. Os melhores momentos da vida sempre vêm acompanhados de um sorriso. Com uma estrutura completa e um ambiente acolhedor, o consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias, que atua há 18 anos em Abaetuba, trata do seu sorriso de forma ética e humanizada. Ortodontia, prótese, harmonização facial, tratamento de canal, restaurações, raspagem, proflaxia, limpeza, implantes, periodontia e cirurgia. Tudo isso com uma equipe de profissionais altamente qualificados. Cuide do seu sorriso com quem cuida de você. Consultório odontológico doutor Alfredo Barros e doutora Mayla Dias. Prazer em fazer sorrir. Rua Siqueira Mendes 1201, em frente ao Banco Santander. Nobre Home Center, a loja que oferece tudo o que você precisa para construir sua casa dos sonhos. Aqui você constrói e economiza de verdade. Argamaça Fotomassa de trinta e quatro e cinquenta por vinte e nove e noventa. Piso leve, quarenta e quatro por quarenta e quatro de trinta e cinco e cinquenta por vinte e nove e noventa. Porcelanato Via Rosa setenta e um por setenta e um de cento e oito e cinquenta por setenta e nove e cinquenta. Vaza Acoplado Selite de trezentos e sessenta e cinco e cinquenta. por duzentos e noventa e quatro e noventa. São descontos que você não pode perder. Visite a Nobre Home Center hoje mesmo e garanta essas ofertas incríveis. Nobre Home Center. Aqui você constrói com qualidade. A Diniz de Abaitetuba vai homenagear as mães de um jeito muito especial. Teremos uma semana repleta de promoções, de brindes e momentos especiais. Você terá a oportunidade de presentear a sua mãe com os óculos da Diniz. É claro que ela vai adorar um presente desses. Faça com que sua mãe veja a vida com muito mais amor. Dê óculos com a qualidade, modernidade e elegância que só as óticas Diniz oferecem. Em Abaitetuba, na Dom Pedro II, próxima Assembleia Abaitetubense. Atenção! Você aposentado e pensionista do INSS, a Credibank informa que baixou os juros. É isso mesmo! E agora você aposentado e pensionista do INSS pode emprestar mais de vinte mil reais. E você que está pagando outro empréstimo, venha renegociar sua dívida com juros menores. Só na Credibank você empresta trinta mil reais com parcelas de setecentos e sessenta e sete e noventa e três por mês. Você empresta vinte mil com parcelas de quinhentos e onze e noventa e cinco por mês. Você empresta dez mil com parcelas de duzentos e cinquenta e cinco e noventa e oito por mês. Credibank, ao lado da Caixa Econômica. A loja Leandro Importados é a melhor opção em utilidades para o seu lar. Aqui você encontra flores, vasos de plantas, bolsas e roupas para recém-nascido, artigos para decoração, brinquedos, ferramentas, material escolar, linha completa de utilidades para o lar. Tudo das melhores marcas. Venha conferir o que temos de melhor pra você. Leandro Importados, em dois endereços. Rua Siqueira Mendes, número mil seiscentos e sessenta e cinco. E Rua Barão do Rio Branco, número mil seiscentos e noventa e oito. Já estamos de volta, terça-feira maravilhosa. Hoje, sete horas da noite, tem mega show de prêmios, quarenta e três contos. Quarenta e três mil reais somente no quinto prêmio. Gente, tu é doido, já cumpri uma cartela. Já estou devendo para a Rosana, porque eu comprei, se eu pagar, vou dividir no meio com ela o prêmio. Vinte e dois mil, quarenta e três dividido para dois, dá vinte e um mil e quinhentos para cada, não é isso? Vinte e um mil e quinhentos para cada. A Rosana me deu uma cartela, eu comprei duas. Ela me deu uma, porque se eu bater, é vinte e um mil e quinhentos para cada, tá beleza? Aliás, vinte e um mil para cada, mil contos a gente dá para o Acris e o Galdês. Acris, boa tarde. Já serve, não serve mil contos? Ou se serve, boa tarde, Márcio, boa tarde. E eu já comprei, já comprei a minha cartela, na verdade, para dar de presente para a minha mamãe, Dona Rosana Galdês, que está nos assistindo através do YouTube. Lá em Belém do Pará. Lá em Ananindeua City, né? Belém do Pará, grande Belém. Região metropolitana. Região metropolitana de Belém. Metropolitana de Belém. Acris e o Galdês. Meu papãozinho, ontem foi a tristeza tua do leão ou gemilha do papão? Pois é, rapaz. Parece que eles são solidários até nisso, né? Verdade. Tipo assim, olha, os outros ficaram tristes, agora vamos fazer a nossa torcida triste também, que é para ficar todo mundo igualado ali. O papão foi fora de casa, lá em Santa Catarina, perder para o Figueirense. Aliás, esse início de Série C, os times paraenses estão brigando aí, embatendo-se com algumas das principais forças da competição. Nós temos a matéria e os gols da partida, os gols do Figueira, expulsão por parte... Leviana. Uma expulsão muito, muito contestada por parte dos jogadores do Paissando. Olha a matéria aí. Vamos ver as imagens. O Paissandu perdeu para o Figueirense na estreia do novo técnico. Na estreia do técnico Marquinho Santos, no comando do Paissandu, o time até mostrou sinais de mudança dentro de campo, mas o resultado não foi o que a fiel bicolor esperava, atuando longe de casa. O jogo foi pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. O papão foi superado pelo Figueirense, de Santa Catarina, por 2 a 0 nesta segunda-feira 8. E com o placar, os bicolores deixaram o G8, que é a zona de classificação para a segunda fase da terceirona. Ainda na primeira etapa, os bicolores ficaram na bronca com a arbitragem do baiano Emerson Ricardo Andrade, que não marcou um pênalti em cima de Igor Fernandes. Mesmo melhor em campo, o Paissandu não conseguiu marcar. E o castigo veio na reta final do primeiro tempo. Aos 41 minutos, o goleiro Thiago Coelho não segurou o chute de fora da área. E a bola sobrou para Bruno General, que teve o trabalho apenas de colocar para o fundo da rede. Figueirense, 1 a 0. Mal começou o segundo tempo e o papão teve prejuízo logo a um minuto. A Fogo começou com maior posse de bola, dominando as ações e ditando o ritmo do jogo. Aos 19 minutos, Zé Mário cobrou o escanteio e Natan subiu mais que a defesa azulina para abrir o placar a favor do Belo. Com o gol, o Botafogo da Paraíba recuou e o Remo cresceu no jogo. Em uma saída errada dos visitantes, aos 44 minutos do primeiro tempo, Muriqui roubou a bola. Tocou para Pablo Roberto, que devolveu para o camisa 10 em posição duvidosa. O atacante deu uma cavadinha linda na saída de Mota e empatou o jogo para o Leão Azul. O Remo promoveu substituições no decorrer do segundo tempo e melhorou na reta final do jogo, após o Botafogo da Paraíba cansar. Apesar da melhora azulina, quem balançou as redes foi o Belo. Aos 38 minutos, após cruzamento de Ricardo Luz, Thiago Reis chegou na frente de Ícaro e marcou o segundo dos visitantes, calando o mangueirão. Com o resultado, o filho da glória e do triunfo continua na parte de baixo da tabela, neste início de Série C do Brasileirão. Está aí, né? Infelizmente, o clube do Remo segue sem vencer e a gente brinca aqui enquanto torcida, Remo e Paysandu, mas a gente sempre torce pelo futebol paraense, né Crisinho? É verdade, Márcio. Agora, mesmo o Muriqui deu uma declaração forte ao final dessa partida, que se continuar assim vai brigar para não cair. Eu acredito que o Remo tenha elenco, tenha condições de mudar esse panorama aí de início de Campeonato Brasileiro da Série C. Agora é um campeonato exaustivo, nós conversarmos aqui fora do ar, não é? Que Remo e Paysandu vão viajar mais de 27 mil quilômetros até o final dessa competição. Ou seja, esse realmente, o da terceira divisão, o Série C, é o Campeonato Brasileiro, porque tem times do sul, do norte, do nordeste, tem times do sudeste de todo o país. É uma competição muito difícil, o formato de disputa é o mais difícil para a classificação. Falando nisso, hoje tem Paysandu lá em Santa Catarina. O Paysandu vai enfrentar o Figueirense, que é um dos favoritos para esta competição. Não será um jogo fácil, mas a equipe do Paysandu vem de resultado positivo na primeira rodada, não é? E nós vamos ficar na torcida para que o Papão faça bom papel e quem quiser assistir esse jogo via internet, Camisa 21 é um dos canais da internet que vão transmitir o jogo, tem na Dazon também. Tem a Papão TV, né? Tem a Papão TV, que normalmente faz uma parceria para transmitir, para retransmitir aqueles canais que têm o direito de transmissão. Amanhã tem, inclusive, notícias de Clube Abaitetubense, que já foi até campeão brasileiro. É isso, o Aldax, que é uma escolinha de futebol, é uma associação abaitetubense voltada para o esporte de crianças, adolescentes e jovens, tem uma grande história no futsal. Há dois anos estreou a sua escolinha de futebol de campo e já foi até campeão brasileiro lá no Maranhão. Amanhã vamos mostrar uma matéria onde o Aldax se prepara e também imagens dos jogos em Belém, do Sub-13, Sub-15 e Sub-17, times abaitetubense que estão disputando aí campeonatos paraenses. Então, amanhã, só um esporte. Teremos o resultado do jogo de hoje, Paysandui Figueirense, e uma reportagem completa desse clube abaitetubense, o Aldax. Amanhã, o esporte continua imperdível. É isso, Márcio, obrigado pela receptividade mais uma vez. Segunda-feira estamos começando a semana com o pé direito, pelo menos não para os azulinos, os azulinos foi meio triste, mas no esporte da RedeTV sempre com o pé direito e mandando um abraço aqui para contar Simões Contabilidade, também para o Mega Show de Prêmios, que na próxima edição do Dia das Mães vai oferecer... Aliás, não é amanhã, né? É, na próxima edição, nessa próxima edição, a edição dos Dia das Mães vai oferecer 43 mil reais no quinto prêmio. Mas olha, é isso mesmo, 43 mil reais, gente, para te deixar tão feliz quanto a tabela do Brasileirão que falta a gente chamar agora, não é isso? Temos a tabela do Brasileirão, como é que eu fico? Isso também, a tabela do Brasileirão, a nossa... já está querendo ir embora? Está com pressa? Está com pressa, por quê? Vamos à tabela do Brasileirão, Série A, você acompanha aí como vem o seu time na Série A, o Botafogo 100%, 12 pontos. Rapaz, o Botafogo não perde, hein? Botafogo não perdeu nem para o arquirrival Flamengo. Seguido pelo Palmeiras com 10 pontos na segunda colocação, o Palmeiras que goleou, meteu 5 para a alegria do Ender, que é bom palmeirense. E na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro, que veio da Série B e veio com força total, Fortaleza está apresentando um grande futebol, inclusive com destaque para o paraense Iago Pikachu. O São Paulo vem em sexto, aliás, em quinto, sexto para o Fluminense, sétimo para o Grêmio Internacional, a dupla Grenal aí na parte de cima da tabela. O Bahia é o nono, não acredito que o Bahia se sustente aí, mas força Bahia, porreta! E na décima colocação, o Atlético Paranaense, aliás, Atlético Paranaense, venceu o Flamengo, que fase, hein? Que fase, hein, né, Edson, do seu Flamengo? E virando aí para a segunda página, a partir da décima primeira colocação do Campeonato Brasileiro, estou só esperando aqui a nossa produção que vai virar a página, para que a gente veja os times a partir da décima primeira colocação. Então, está aí, ó, o Vasco da Gama, do Sérgio Beltran, está na décima primeira colocação, décimo segundo é o Bragantino Red Bull, que é uma filial, né, do Red Bull Leipzig da Alemanha. O Cuiabá, olha o Cuiabá aí, rapaz, o Cuiabá veio da terceira para a segunda, da segunda para a primeira divisão, está em décimo terceiro, pelo menos nesta fase aí, com três rodadas do campeonato. Santos, é, Santos, inclusive nós conversávamos fora do ar com a nossa produção do programa, Santos, São Paulo, Corinthians, alguns gigantes paulistas vão ter muita dificuldade nesse campeonato brasileiro. Décimo quinto é o Atlético Mineiro, a gente não esperava ver a essa altura o Atlético aí, né, porque tem um ótimo time, principalmente o incrível Huck, que faz gol para Chuchu. E na décima sexta colocação ali... Não tem áudio, ele disse assim, não tem áudio. Opa, então está aqui. Muito bem, olha só, ontem eu estava viajando de Belém para cá, eu sou flamenguista, mas estava lá tirando sarro com a minha filha, que é também flamenguista, Crisio. E eu falei para ela quando o Flamengo fez o primeiro gol, que foi o único, na verdade. Infelizmente vai ter virada aí e o Flamengo vai perder por 2x1. O profeta falou e deu certo, não que eu torcesse contra o Flamengo, foi a profecia de ontem. Mas é isso, Crisio, é o seguinte, olha, eu já comprei minha cartela... 43 mil reais. Amanhã, é amanhã, está aqui, amanhã, já é amanhã, Crisio. Eu vou, como um amigo que tu tem aqui na TV, eu vou te presentear, só vai fazer uma coisa para mim. Mas a cartela está paga. Não, pois é isso, tu passa lá com a Rosana e paga a tua cartela, está beleza? Não, já tinha guardado o celular, já estava correndo. Pois é, mas o importante não é quanto tu vai pagar e quanto tu vai ganhar. 43 mil reais amanhã, gente, já pensou? 43 mil reais, mega show de prêmios amanhã. Sorteio 7 horas da noite com o Vieira Filho, garanta já a sua. Sorteio dia 9 de maio, a partir das 7 horas da noite. E agora sim, vamos embora, Crisio. Mas antes, deixa eu agradecer a Clínica Aliança. Gente, a Clínica Aliança chegou aqui a noite e eu vou estar oferecendo para você, ali na Magna de Araújo, todos os tipos de exames, inclusive, também exames especializados. Você encontra na Clínica Aliança, oferecimento do Rede TV Esporte. Vamos embora agora. É isso, obrigado, Márcio, pela oportunidade mais uma vez e até amanhã. Até mais!